A One One, eu odeio a One porque eu já expliquei né, é um atirador que bate andando, voa, tem munha controle, voa, tem umas skins bonitos e voa, ela é meta há 200 milhões de anos e voa, mano, ela usa foice da corrosão, essa desgraçada, desde os primórdios, ela é um, acho que ela sempre foi o único atirador que usava foice da corrosão, mas nenhum filha da puta usava foice da corrosão, só essa filha da puta, então ela bate dando slow e ela voa, ela uta enquanto voa, puta que pariu desse boneco.